Fala pessoal, tudo bem? André Bona aqui do Blog de Valor e mais um vídeo no canal falando para você de finanças e investimentos. Hoje é o quadro Pergunte ao Bona e a pergunta que eu vou responder é a seguinte, qual o risco de fazer um investimento indexado ao CDI? Então fica ligado que nós vamos esclarecer essa pergunta do Fernando. A pergunta do Fernando Augusto, que não foi uma pergunta, foi uma tese de doutorado, foi a seguinte, Olá André, comecei a investir em renda fixa há poucos meses e atualmente cerca de 80% dos meus investimentos estão em Tesouro Selic. Conforme estou aprendendo mais sobre finanças, em grande parte graças a você, valeu, eu que agradeço a sua presença no canal, estou interessado em diminuir esta porcentagem, deixando Tesouro Selic apenas como um fundo de emergência e aumentar meus investimentos de médio ou longo prazo. Tenho encontrado bons investimentos indexados ao CDI com vencimento em 1.400 ou 1.800 dias, perfeito, CDBs, LCAs, LCs, minha preocupação é, qual o risco de investimento indexado ao CDI? Posso me dar mal deixando todos os meus investimentos de médio prazo atrelados ao mesmo indexador como CDI? Abraço e muito obrigado pelo trabalho. Fernando, muito obrigado pela sua pergunta, uma pergunta muito bacana. Acho que a sua ideia de colocar sempre o Tesouro Selic para a reserva de emergência é perfeita e você já deve ter me visto falar muito sobre isso aí, tá? E a sua dúvida é, pô, utilizo a mesma estratégia ou o mesmo indexador? Porque Tesouro Selic é Selic Over, que é meio espelho do CDI, aliás, o CDI é espelho dela, então é mais ou menos a mesma coisa. E a sua dúvida é, se eu for para o médio prazo, vale a pena eu ficar tudo indexado ao CDI? Qual o risco que eu tenho disso, né? Então vamos lá, Fernando. Olha só, o CDI, acompanhar o CDI ou a Selic Over, como no caso do Tesouro Selic, é a coisa mais, a atitude mais conservadora que você pode ter nos investimentos, tá? E uma outra coisa que você tem que pensar também é que sempre uma carteira de investimentos, você vai dizer se ela rendeu bem ou mal comparando com o indicador e o CDI é um indicador de referência. Então, sempre que você tiver um investimento acima do CDI, significa que você está batendo um parâmetro de mercado. Mesmo que no futuro o CDI seja mais baixo ou mais alto, não importa, bater o CDI é a meta. A meta não é obter uma rentabilidade absoluta, tipo 10, 12, 14 ou 20%, mas sim bater o CDI no nível que ele vai estar, porque essa é a referência sempre que o mercado todo vai utilizar. Então, não se preocupe se você tiver investimentos que sempre batam o CDI em curto e médio prazo, não tem problema nenhum. Na verdade, o que você tem observado aí é a possibilidade de ganhar mais taxas, taxas melhores, abrindo mão de liquidez se colocando atrilado ao CDI. Então, você sai de um 97% do CDI, que é o que o Tesouro Selic paga, descontado os custos e tal, para, de repente, 115, 116, 118% do CDI. Então, você tem um ganho de rentabilidade simplesmente porque trabalhou a liquidez, ou seja, não vai resgatar a qualquer momento, vai ter que segurar o investimento. Então, isso te dá mais rentabilidade. Então, você não precisa ter uma preocupação de risco quando você investe atrilado ao CDI. Que risco que poderia existir? O risco que poderia existir seria se a taxa Selic cai muito nesse tempo e, ao cair muito, o que pode acontecer? Pode acontecer que a sua rentabilidade também cai, mas não é o seu patrimônio cair, é a rentabilidade que diminui. Então, todo dia ela vai rendendo. Aí pode ser que ela passe a continuar rendendo um pouco menos em algum momento. E se você tivesse um investimento pré-fixado, ele já define ali a rentabilidade e, mesmo que o CDI caia, ele vai continuar. A grande questão é, por outro lado, o investimento pré-fixado tem uma coisa que o CDI não tem. Se o CDI sobe, você vai ficar com a rentabilidade abaixo do CDI. Então, se você adotar o CDI como a premissa de entender se o seu investimento é bom ou ruim e só seguir o CDI em toda a sua carteira, eu não vejo problema nenhum em você fazer isso. Agora, você não precisa também atuar no que a gente chama de all-in no jogo de pôrker. Você não precisa ficar só CDI ou só pré-fixado. Nada impede que, na medida que você tem alguns fluxos financeiros, você vai lá e trave um pouquinho do seu investimento de médio prazo também pré-fixado. Nada impede. Não precisa colocar muita coisa. Ou, se você falar, não, eu quero o mais conservador possível, é o CDI mesmo que vai ser o indicador para você de referência. Então, não há problema nenhum nisso, é o menor risco disponível e, se você for para qualquer outra modalidade, você vai ter que começar a tentar entender movimentos e pode dar um trabalho maior e pode dar o risco de dar certo ou dar errado. Então, ficar posicionado pós-fixado ao CDI é a atitude mais conservadora que você pode ter. Beleza? Então, concluindo o seu raciocínio, você me perguntou qual o risco associado a manter o investimento atrelado ao CDI? O risco que existe é o CDI cair e a sua rentabilidade diminuir. Porém, o CDI é o parâmetro principal do mercado. O seu investimento, quando você faz, o resultado dele vai ter sido bom ou ruim se ele for maior ou igual ao CDI. Então, ele é a referência. Então, batendo a referência, você sempre vai estar bem. Não se preocupe com nada além disso, tá? Essa é a minha dica pra você. Então, aproveitando essa pergunta, vamos lá. Convido você aí, que está vendo o vídeo, a colocar aqui embaixo as suas considerações sobre isso, o que você acha de prefixar, não prefixar, pra gente poder ter mais opiniões importantes aí sobre essa dúvida que o Fernando colocou pra gente. Não esqueça de fazer a inscrição no canal, clicar no sininho pra receber as notificações dos futuros vídeos que vão sendo publicados aqui no canal do Blog de Valor e entrar no blogdevalor.com.br, inscrever o seu e-mail lá pra que eu possa te mandar dicas de investimento diretamente no e-mail e também te convidar quando eu fizer eventos ao vivo, porque aí é a melhor forma que eu tenho pra convidar as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.